Teve início na tarde dessa última terça-feira a 28ª edição da Fena Sucro e Agrocana, essa que é a maior feira do mundo voltada exclusivamente ao setor da bioenergia. A edição desse ano, após dois anos sem edição física da feira, apresentará as principais tendências e novidades entre os dias 16 e 19 de agosto, aqui no Centro de Eventos Anini. Isso porque a edição deste ano receberá mais de 40 mil visitantes compradores do Brasil e 23 países do mundo, que deverá fomentar aproximadamente mais de 5 bilhões em negócios. Henrique, após dois anos sem a feira física, qual a expectativa por parte da Secretaria no que se diz respeito aos negócios nessa retomada da feira aqui em Sertãozinho? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Nós, após dois anos, Sertãozinho, volta a ter presencialmente a Fena Sucro e a Agrocana aqui no pavilhão do Centro Empresarial Zanini. Nossa expectativa é das melhores. É uma feira da retomada, onde as novas tecnologias que ao longo desses dois anos não puderam ser apresentadas estão sendo apresentadas aqui, hoje, nesses quatro dias que nós vamos ter de feira aqui em Sertãozinho. Os negócios vão acontecer, com certeza vão ser entabulados vários negócios, porque nós temos presentes aqui, além de todo o Brasil, de toda a América Latina, nós temos representantes de 15 países que vão estar aqui na rodada de negócios. Então, nós temos uma visão muito otimista dessa retomada e presencialmente nesse ano de 2022. As melhores tecnologias vão estar aqui, sendo demonstradas nessa feira. E nós temos, além disso, 3 mil novos produtos que estão sendo lançados aqui nessa edição da feira da Fena Sucro de 2022. Também no campo da tecnologia agrícola. A Agrocana, ela mostra também vários equipamentos com ótimos rendimentos, com ótimos desempenhos e ótima performance. Tudo isso está sendo demonstrado nesses quatro dias que nós vamos estar aqui no Centro Empresarial Zanini, juntos mostrando a pujança do que acontece na nossa indústria, do que acontece nos nossos serviços e nos nossos processos.